E aí galera, bem-vindos ao canal I'm Crazy Para quem já me conhece, eu sou o Ariel Para quem não conhece, primeiramente, prazer, sou o Ariel, dono desse canal E hoje, venho trazer para vocês um react de um louvor chamado Labareda de Jefferson e Sueli Então, desde já, se você gostar, deixe seu like, seu joinha para divulgar nosso trabalho Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações E se você quer o react de um cantor, de uma música estourada, de um reggae Tanto faz o estilo de gênero de música, deixe nos comentários que estarei trazendo para vocês Então, em 3, em 2, em 1 Só que antes, aquele negócio no café Antes de começar, e bora para o vídeo Vem comigo Eu mandarei o Consolador Aleluia E quando vier, ele dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa Mais cento e vinte Águas brincaram Quando, de repente, ouviu-se o som E dos quatro cantos, o vento soprou Vem com o latarela de fogo Vem com o latarela de fogo E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Vem com o latarela de fogo Vem com o latarela de fogo E força sobre cada um de nós Vem com o latarela de fogo Vem com o latarela de fogo Vem com o latarela de fogo Cheio Os desistiram, montaram pra casa Mais cento e vinte, ali ficaram Quando de repente, ouviu-se um som E dos quatro cantos do vento sobrou Eu vou ter que declarar Atos dois, levante a mão E cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente, ouviu-se um som Como de um vento bemente petuoso E em que é uma casa onde estavam acertados E foram vistas por eles línguas Repartidas como vinho de fogo As quais voltaram sobre cada um deles E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo Vem como a maré da disco Vem como a maré da disco E foram só sobre cada um de nós E foram só sobre cada um de nós Vem como a maré da disco Vem como a maré da disco E foram só sobre cada um de nós E foram só sobre cada um de nós Vem como a maré da disco 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 E foram só sobre cada um de nós E foram só sobre cada um de nós Vem como a maré da disco Vem como a maré da disco E foram só sobre cada um de nós E foram só sobre cada um de nós Vem como a maré da disco E foram só sobre cada um de nós Que louvor maravilhoso Que lindo louvor Esse louvor é pra cantar em trabalho E final de ano na igreja A letra bonita A introdução, o ritmo dela É de sentir a perança de Deus no louvor É de arrepiar Que Deus abençoe esse casal Que continua fazendo nobres de Deus Grandemente E é isso aí galera Chegamos ao final desse vídeo Se você gostou, deixe seu like Se não gostou, deixe seu like também Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber notificações E escreva no comentário Qual cantor que eu faço ao react Qual música Pode ser gospel Pode ser trev Pode ser funk Pode ser rap Pode ser o que você quiser Deixe aí nos comentários Que estarei trazendo pra você Então, fiquem todos com Deus E fui! Tchau! 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 Tchau!